O Dia Internacional do Voluntariado. A data foi criada pela ONU em 1985 para estimular o espírito de solidariedade entre as pessoas que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta. Em Sergipe, Lígia Prudente é símbolo do trabalho voluntário. Uma vida dedicada à Associação dos Amigos da Oncologia. E é com ela que a gente conversa agora, ao vivo. Que honra, né? Tê-la aqui com a gente. Hoje, por sinal, o jornal está cheio de ações do bem, de iniciativas muito positivas, né? E aí eu vejo você aqui, fico tão feliz de saber que uma pessoa tem essa dedicação. Acho muito bonito isso. Parabéns pelo dia e por você também. E agradecendo por você estar aqui com a gente. Fale um pouco aí dessa sua trajetória aí. Obrigada, Cláudia. Quero dar bom dia a você. Agradecer a atenção em ressaltar essa tarefa que a gente assumiu como propósito de ser voluntária num mundo tão conturbado, né? E hoje estamos, assim, de parabéns no sentido de que louvamos a Deus pela escolha que fizemos, né? Porque ser voluntário é exatamente saber doar-se para o outro, dividir um pouco do seu coração, do seu sentimento, ser solidário com o próximo, né? E a gente sabe que no final de ano vem aquele espírito natalino, muita gente se prontifica a fazer algo diferente, uma atitude do bem. Logicamente que isso é louvável, mas a gente sabe desse trabalho que muitas vezes é feito, normalmente é feito pelos voluntários, durante todo o ano. Quer dizer, é um trabalho de abnegação mesmo. Você muitas vezes nega a sua vida particular, a sua vida pessoal, em função de ajudar outras pessoas. É muito isso também, o trabalho do voluntário, né? Como isso é importante, esse se doar, né? Com certeza. Eu considero até uma profissionalização voluntária, né? Porque o voluntariado não é uma brincadeira. Você tem aquele sentimento que lhe desperta para esse caminho, mas a partir do momento que você despertou, criou expectativas em pessoas, né? Você assume um compromisso social, né? Então você passa a ser um agente transformador, né? E até Franz Kafka já dizia que a solidariedade é o sentimento que melhor respeita a dignidade humana. E o caminho, eu acho que é esse. No Brasil, nós ainda sofremos um pouco, já melhorou muito, mas somos três entre dez pessoas como voluntários somente. Que bom, né? Então acho que... Não é o ideal, mas é muito bom também. É, já é um caminho aberto, né? Eu considero isso. Já houve uma melhora significativa entre 2015 e 2019, isso já se multiplicou, graças a Deus, que as pessoas estão se dedicando a esse caminho. E assim, considerando o tempo, o trabalho e o talento em prol de alguém ou de alguma coisa. Muito bem. E é justamente graças ao trabalho de voluntários que muitas instituições, muitas iniciativas acabam crescendo. É o caso da AMO, né? Que vive muito também, sobrevive também, por conta desse trabalho que é voluntário. Fala um pouquinho desse trabalho, de quantos voluntários existem, né? Se dedicando a essa causa. Com certeza. A Associação dos Amigos da Oncologia, aqui em Sergipe, ela completou agora, em novembro, 23 anos de um trabalho coerente e de credibilidade. E conta muito e, principalmente, sua força maior e está no voluntariado. Nós temos cerca de 100, 120 voluntários atuantes, não é? E cada um com a sua responsabilidade, dentre os diversos projetos. Você sabe que para, vamos dizer, você se sair bem como voluntário, é preciso que você escolha uma ação que se coadune com o seu talento, com a sua vontade de doar aquele trabalho. Porque todos são necessários, né? Muitas vezes, assim, ah, eu quero fazer algo mais importante. Mas todos são importantes. Porque é como fala muito na Bíblia mesmo, a questão do corpo. Cada um tem sua função e se tira um dali já faz muita falta. E acho que é muito isso também no voluntariado, né? Com certeza. Às vezes, até quem lava um prato, quem faz alguma coisa, você acha, ah, não estou fazendo nada importante. Mas é importante e é essencial, né? É verdade. E você vê, quando a gente tem dois caminhos, assim, para se escolher, ser voluntário. Um de cunho pessoal e um de cunho social. Eu considero assim, o de cunho pessoal seria você tem a vontade, surge aquela vontade de você contribuir de alguma forma com a melhoria de algum processo, né? Principalmente no sentido humano, a gente está falando. Então, esporadicamente, você vai lá e você expressa e executa uma ação em benefício de outro. E outra de cunho social, que você efetivamente se compromete com uma ação, com uma função e ali você leva como se fosse um seu trabalho remunerado. Porque foi uma decisão sua. Ninguém foi lhe buscar em casa. E tem que ter compromisso. Exatamente. Espontaneamente, você esteve ali e criou expectativas, tanto para a instituição a quem você se engajou, como também para o assistido. Vocês estão com um brechó que está acontecendo hoje e amanhã, que é justamente para ajudar outras pessoas, né? Mas eu imagino que a procura é muito grande, né? Porque tem muita gente como eu que ama brechó. Eu imagino a correria que deve ser para tentar comprar as coisas e logicamente que ajuda outras pessoas, né? Sim. A AMO, como todas as instituições beneficentes, elas sobrevivem de doações, né? Então, a gente precisa estar transformando tudo em recursos, né? E agora é a vez do brechó. Já aconteceu o bazar e agora estamos desde ontem com o brechó, que se estende até amanhã. Então, hoje mesmo, eu já tinha, já presenciei, se distribui senhas para entrar, até o número 100, porque a procura excedeu a expectativa hoje, né? Mas isso é bom, né? Esse brechó no mês natalino, ele é sempre muito positivo. Nesse sentido, a procura é bem maior. E hoje está na moda, viu? Porque a questão da sustentabilidade, você não pode estar descartando coisas o tempo todo. Você tem que estar, justamente, preservando, né? E coisas usadas não tem problema nenhum. Acho muito bom. Agora, para quem quer ser voluntário, quem quer ajudar com a causa, pode se inscrever. As pessoas podem, que não seja só nesse entusiasmo de fim de ano, mas que seja para ter responsabilidade, como você falou. Como é que as pessoas podem fazer para se tornar voluntária? Porque a pessoa pode ser voluntária, né? Tem uma música de Melim, que eu considero o hino contemporâneo, para conclamar e convocar pessoas, despertar. Convocar, não. Mas despertar nas pessoas o sentimento da solidariedade, que é peça felicidade. Eles dizem assim, se você não sabe o que pedir, peça felicidade. Se você não sabe o que doar, doe a sua metade. Então, ser voluntário é um despertar para o bem-estar e para sentir-se, assim, útil, não é? E melhor. Porque você, agindo como voluntário, você está partilhando dores e alegrias, está sentindo o seu mundo ao redor e também traz a riqueza na sua família, porque você chama para a sensibilidade de olhar para o outro. É verdade. Isso é que é bonito, né? A pessoa tem que se doar sem maiores intenções e aquilo vem em uma troca tão maravilhosa que a pessoa nem imagina como vem de forma positiva. Eu acho até que o benefício maior vem para nós. Parabéns, Lígia, para você e para todas as pessoas que atuam como voluntárias aqui em Sergipe, no Brasil. Parabéns, que continuem aí dando essa força e inspirando muitas outras pessoas a continuarem. Obrigada, Cláudia, a você. E eu gostaria de pedir licença, inclusive, para dizer que hoje à tarde teremos aqui na Praça Fausto Cardoso a apresentação de um corão composto de cinco corais, né? Treinados para sensibilizar as pessoas, né? Nessa época natalina. Muito bem, e a música, então, encanta e sensibiliza e mexe com o coração de todos. Já estamos todos convidados e estaremos lá. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.